Oi, tudo bem? Me diz aí, quais são as áreas da odontologia em alta para seguir carreira? Esse questionamento é muito comum entre os estudantes da graduação, principalmente porque existem vários caminhos para o futuro do profissional na área. O setor é responsável pelo tratamento de problemas que atingem a boca, o pescoço e a face, compreendendo ossos, dentes e articulações. Existem campos que não são muito conhecidos, mas são fundamentais para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Mas, antes da gente descobrir as carreiras mais rentáveis do mundo da odontologia, não esquece de dar seu like, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário pedindo um vídeo para a gente fazer aqui. Meu nome é Jaqueline e agora sim, partiu para o nosso papo. Clínica geral. Vamos começar por um dos setores da odontologia mais comuns, que é o de clínica geral. Nesse caso, os profissionais trabalham com os tratamentos curativos ou os primeiros cuidados com a boca. Você sabia que a média salarial dessa especialidade pode chegar a R$ 4 mil mensais? Implantodontia. Realizar o implante de próteses, preparar o tecido ósseo e fazer cirurgia são algumas das funções desempenhadas por quem segue na área de atuação do cirurgião dentista, conhecida como implantodontia. Esse setor conta com um grande avanço tecnológico e muitas possibilidades de otimização das técnicas e práticas para o implante dentário. Ficou interessado? Então, saiba que poderá vir a receber um salário médio de mais ou menos R$ 4.500. Dentística. Para quem curte o campo da estética, mas também quer atuar em uma área do trabalho da odontologia relacionada à estrutura dos dentes, a dentística é uma excelente alternativa. O profissional especializado nesse setor tem papel importante na prevenção de doenças bucais, assim como na educação de pacientes sobre hábitos de higiene. A média é de aproximadamente R$ 5.700. Odontologia legal. Essa área de atuação do cirurgião dentista tem como foco as perícias e os exames, sendo considerada um setor bastante recente. Por isso, as oportunidades no mercado de trabalho são crescentes e estão em expansão. Você sabia que o salário médio dessa especialidade é de aproximadamente R$ 6.000? Antes da gente ver a área de odontologia com maior remuneração no momento, não deixa de se inscrever no nosso vestibular para começar a sua carreira. É só usar o link que está ali na descrição do vídeo. Odontopediatria. A odontopediatria é uma área de trabalho da odontologia que fornece os conhecimentos científicos e técnicos para o profissional desse setor controlar. Tratar e prevenir os problemas bucais que afetam bebês, crianças e adolescentes. Essa é considerada uma das áreas mais bem pagas da odontologia. A média salarial é de R$ 9.000 mensais. Maravilha, concorda? Meu nome é Jaqueline e até o próximo Papo Reto. Tchau!